Cerca de 23 mil contribuintes tem até amanhã para pagar a parcela única de IPTU no Balnear Arroio do Silva. Aqueles que optaram pelo parcelamento do imposto também tem até esta quinta para o pagamento da primeira prestação. O contribuinte que optar por pagar a cota única ainda vai ter o desconto de 10%. Se ele optar por parcelar também é a primeira parcela, mas sem o desconto. E que vai ser parcelado em 5 parcelas e a parcela mínima é R$ 36, então seria 5 parcelas de no mínimo R$ 36 cada. Enquanto isso, tramita na Câmara de Vereadores a proposta para o Refis 2014, que é a recuperação fiscal com o objetivo de diminuir a inadimplência. Está prevista a votação do projeto nas próximas sessões. A proposta prevê redução de até 100% dos juros nos acertos com o departamento de tributos. O setor enfrenta dificuldades com os contribuintes que têm imóveis no arroio, mas não residem no município. O pessoal de fora que tem lote aqui e moram fora daqui, eles não têm a infraestrutura no loteamento, então eles não dão uma relaxada. Mas como o município está crescendo, o pessoal está começando a voltar já para recuperar e pagamento dos seus IPTU.